Eu me lembro que no dia em que eu fui preso, era um feriado, o Vasco tinha de jogar uma partida em Volta Redonda, né, o Volta Redonda tinha entrado na primeira divisão do campeonato carioca e o Vasco tinha ido lá e eu não acompanhei o jogo, obviamente, né, a gente aquela tensão, vai ter reunião do Comitê Central, não vai, de noite fui preso e tal, me esqueci disso e acho que já com esses três ou quatro dias, cinco dias que eu estava lá no Doi Colle, o meu, que estava do meu lado, o Salatiel, um soldado que estava com a metralhadora apontando para a gente, a gente deitado para o chão, nu, etc, cara no chão, sem poder se mexer aquele negócio todo, o cara chegou a dizer, sou Salatiel, sou as suas irmãs, sou minha vizinha e tal, aí eu disse, pô, rompeu o gelo, né, aí eu vendo o cara, ele, sou, então, o que é que o senhor está fazendo aqui e tal, suas irmãs são evangélicas e eu sou nessa, aí disse, meu irmão, tu sabe quanto foi o resultado do jogo do Vasco, que é o cara comunista, filho da puta, se falar, eu te mate e tal, eu disse, pô, cara, só quero saber o resultado do jogo, ele disse, falar, vai bala, é proibido falar, não sei o que, aí eu insisti, ele disse, foi 1 a 0, eu disse, opa, eu disse, mas pra quem, disse, num pé, 1 a 0 pro Vasco, aí eu disse, caramba, eu disse, 1 a 0 pro Vasco, nesse tempo o Roberto estava começando a jogar, não sei o que, aí eu disse, rapaz, quem fez o gol, eu disse, cala a boca, pô, não posso, cala a boca, eu estou, vou dar uma coronhada se não der um tiro, ela disse, cara, só quero saber quem fez o gol, marca a pô, se falar de novo, morre, eu disse, tá bom, aí, aí um dia eu estou lá no Bar Luiz, aí o Albino Pinheiro, Maurício Azedo, Sérgio Cabral e tal, aí a história disso, aí eu contei esse negócio assim, despretensiosamente, aí pego um voo de avião, né, eu não gosto muito de viajar de avião, aí pra esquecer que estou no avião, aí, aquela revista Ícaro, né, comecei, é uma história brasileira, meu amigo Juliano, quando a organização se desmantelou, não sei o que, aí contou a história, você da puta ganha dinheiro, é minha escuta, é minha desgraça.